Fala, apresentador do Filho Digno, tudo bem com vocês? Eu sou o Benio Silva e hoje eu vou fazer aqui o review do primeiro episódio da série Falcão e o Soldado Invernal da Disney Plus. Esse vídeo vai ter alguns spoilers do episódio, então se você não assistiu ainda, assiste e depois volta aqui. Lembrando também que a gente vai fazer uma lista de easter eggs que vai estar disponível no nosso site especial sobre a série. Lembrando também de vocês que vocês podem se inscrever aqui no nosso canal, clicar no bastante a gente vai perceber as notificações e curtir aqui o vídeo. Steve Rogers, o nosso eterno Capitão América, já não está mais na Terra depois de voltar no tempo e viver a vida com pé e carta. Agora a Terra está atrás de um novo Capitão América e o Falcão, sendo Wilson, e Soldado Invernal, Buck Barnes, são dois candidatos excelentes para seguirem levantando o escudo da liberdade. Quem será que vai ficar com esse escudo? A série vai responder exatamente essa pergunta. O primeiro episódio de Falcão, Soldado Invernal, me agradou bastante em relação a muitas coisas. A primeira delas em relação à direção, já dos dez primeiros minutos a gente vê que a série vai ser extremamente corrida, vai ser com muita ação e vai ter um bom desenvolvimento de personagens. O roteiro é muito bom, bem cadenciado, desenvolve muito bem os dois, tanto Soldado Invernal quanto o Falcão, a gente começa a entender as histórias dos dois e entender também como eles funcionam, quem eles são. As cenas de luta conseguem dar a urgência que a gente precisa. As coreografias são muito bem realizadas, o CGI também é muito bem utilizado e há aqui muita qualidade técnica. As cores também dão o tom da linha de cada personagem, um azul mais fúnebre para o Soldado Invernal, que tem uma carga mais pesada, mais emocional. Já que o Falcão tem aquela questão das cores mais vibrantes, ele é um personagem mais alegre, mais para cima e com muito mais energia. Já entrando mais no campo dos personagens por si só. Eu gostei bastante do desenvolvimento dos dois personagens, acho que o Falcão me mostrou ali que é um excelente personagem. A gente vê que ele tem problemas internos muito importantes para resolver, por mais que ele já tenha lutado e muito, salvando metade do universo junto com os Vingadores, ele tem problemas comuns, ele tem uma história de fundo que faz a gente ter muita empatia pelo personagem. O fato de ele ser um herói não ajuda ele no cotidiano, já que sequer um empréstimo o cara consegue, mesmo salvando a vida de todo mundo. O Bleep foi muito importante para fazer com que as pessoas tivessem uma ideia diferente de mundo. E isso nos mostra também dentro da estrutura dos Apátridas, já que eles são pessoas que eram mais interessadas nesse mundo caótico que o Bleep causou. Esse contraponto é muito legal porque a gente só foi apresentado ao lado que... das pessoas que sofreram com isso, né? E em O Andavídeo a gente teve uma palhinha de como foi essa volta dessas pessoas para o mundo. Acredito que agora eles vão desenvolver esse outro lado de pessoas que se favoreceram com o Bleep. Então eu fiquei bastante curioso e satisfeito ali com a apresentação dos Apátridas, que são personagens que devem ter aí um desenvolvimento muito legal por parte da questão do terrorismo e do anarquismo por si só. Já o Bucky Barnes, lá de Invernal, já tem uma carga dramática muito mais pesada. Ele está aqui com todos os aspectos de traumas de guerra, muito bem desenvolvido por sinal desse primeiro episódio. Bem diferente ali para colocar um contraponto de justiceiro que tentou trabalhar isso, mas falhou um pouco na falta de estrutura narrativa e também da falta de um tom mais elaborado também. O Bucky tenta resolver esses conflitos do passado, tentando ajustar ali o que ele fez de errado e ao mesmo tempo ele vai se machucando no processo, já que ele tenta voltar ao mundo há muito tempo. Diferente do Steve Rogers que teve um salto temporal congelado e voltou com uma figura heróica que todo mundo tinha admiração, o Bucky teve uma lavagem cerebral nesse processo e fez muitas coisas ruins. Então ele está pagando por isso até hoje. A série tem desenvolvido muito bem isso. Nesse primeiro episódio pelo menos a gente consegue entender e também comprar a ideia dele naquela lista que ele tem ali de coisas a fazer. Nesse primeiro episódio ficou muito claro que duas palavras são muito essenciais nesse processo, que são o legado por parte do escudo, da representatividade que ele tem e quem é merecedor dele e de luto também por conta do Steve ser uma figura muito importante para todo mundo. O fato do Sam não se achar digno o suficiente para usar o escudo e também o próprio Bucky é algo que, para mim, vai ser uma coisa muito, muito, muito forte dentro da série e até mesmo do próprio universo Marvel, já que quem ficar com esse escudo vai ter um papel muito importante para os próximos filmes e dentro do MCU num todo. A série conseguiu desenvolver isso bem, eu gostei muito do ritmo, achei que a série foi muito precisa em alguns momentos, em outros ali deixou um pouquinho a desejar na história, mas temos ainda mais cinco episódios para ter um desenvolvimento ainda mais rico desses personagens e dessa história que começou muito bem já, começou com um pé direito bem forte e tem tudo para acelerar ainda mais aí, apresentando novos personagens que podem ter papéis muito importantes no futuro. Minha nota, então, a nota final vai ser nota 4,5, porque eu gostei demais do primeiro episódio e eu acho que vocês também devem ter gostado, se vocês não gostaram ou vocês acharam que foi muito bacana, não foi, o que deve melhorar, comenta aqui embaixo. Nos sigam nas redes sociais, também dá um pulinho na nossa página especial lá do Falcão Cidade Invernal, vai ter muito conteúdo bacana, a gente tem textos e artigos lá sobre os personagens individualmente, vai ter essa lista de easter eggs que eu quero reforçar aqui para vocês assistirem, lerem sempre que possível, já que em cada episódio vai ter ali uma atualização dessa lista e também se puderem dar aquela forceinha lá na Twitch, que é um canal que a gente está desenvolvendo e que está tendo bastante conteúdo legal praticamente aí toda semana. Um forte abraço e até a próxima!